Madison era uma jovem, feliz, tinha acabado de iniciar o ensino médio, ela tinha um futuro brilhante pela frente Infelizmente, alguma coisa aconteceu e tudo mudou A família dela teve mais uma grande perda Vem comigo que a história hoje é da Madison Wells Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais de histórias reais Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no local certo A história de hoje é da Madison Wells Vem descobrir comigo quem era ela Madison Michelle Wells nasceu dia 13 de fevereiro de 2002 No momento dessa nossa história, ela tinha 16 anos de idade Ela é de uma família bem pequena Na infância dela, ela viveu na Flórida Só que depois ela voltou para Nova Jersey A mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos de idade Então a irmã dela mais velha, chamada Tina Que não era nem tão mais velha do que ela, né? Mas acabou pegando esse lugar ali, lugar materno Para que a Madison não perdesse nada na vida Então a família era bem pequena Além da Madison, tinha a irmã dela, Tina Tinha o pai chamado Edward E tinha a tia dela, chamada Casey A tia dela já tinha alguns filhos e ela adorava interagir com as crianças Ela era muito próxima dessa tia e também da irmã dela, chamada Tina Ela começou a trabalhar desde cedo Então ela trabalhou em um restaurante como recepcionista E lá ela conheceu o Brian, que ele era garçom Eles começaram a namorar e eles chegaram a namorar por cerca de um ano Foi um namoro assim longo até Os dois foram demitidos do trabalho Só que a família não sabe exatamente o que aconteceu Bom, ela resolveu terminar o namoro com ele Pelo que eu percebi, ela não falava muito as coisas para a família Para de repente não deixar a família preocupada Mas acredita-se que o Brian estava sendo abusivo com ela Então ela resolveu terminar e dar um basta nisso Fazia uma semana que ela tinha iniciado o ensino médio Então ela queria mesmo só seguir a vida dela Ela era tida como uma menina super carinhosa, alegre Que ela falava logo o que sentia, ela falava o que ela pensava E muitas pessoas gostavam muito dela Ela não tinha como ficar cinco minutos próximo dela E não ser amiga dela Ela era alguém realmente muito querida Bom, dia 8 de setembro de 2008 O Brian estava querendo conversar com ela de qualquer jeito Então ele tinha chegado na casa dela duas vezes O pai dela percebeu que ele estava alterado Não deixou os dois se encontrarem E proibiu ele de chegar perto da casa dele Inclusive a Casey, a tia, percebeu que as coisas ali estavam estranhas Então acabou pegando ela e levando ela pra casa dela Pra ela passar a noite lá Então era por volta de nove e meia da noite Todos estavam lá na casa E ela disse que a Madison chegou nela e falou Tia, alguém tá ali fora querendo falar comigo? Eu vou sair e já volto Depois de uma hora, a Madison entrou cambaleando em casa Ela estava sangrando E a única coisa que ela conseguiu falar antes de cair foi Ele me esfaqueou Isso era 10h40 da noite A Casey ligou pra emergência Falou o que aconteceu E logo policiais chegaram Viram ali que a Madison estava caída no chão E fizeram o possível pra tentar salvá-la Ela tinha pulso, mas ela estava ficando com os lábios azuis Os paramédicos chegaram Começaram a fazer o todo possível Fizeram massagem cardíaca nela Os policiais pediram pra que todo mundo que estivesse ali Inclusive membros da família Que iluminasse celular ou lanternas Porque estava tão escuro Os paramédicos precisavam trabalhar melhor A Tina, a irmã também estava ali Vendo tudo o que estava acontecendo E ela estava assim basicamente neurótica Porque, poxa, aquilo acontecendo com a irmã dela Eles verificaram que ela tinha levado a duas facadas no peito Que tinha sangue ali na casa Respingado, inclusive na parede e na porta Ela foi levada pra ambulância Só que eles continuaram ali tentando estabilizá-la Eles queriam deixar ela o mais confortável possível Antes de ir até o hospital Nisso, uma das paramédicas chegou até o policial Que foi o que atendeu ao chamado E disse que eles estavam em contato com o médico Porém que provavelmente ela não ia sobreviver Eles só estavam esperando o médico dar um ok Pra eles declararem o óbito Muito triste mesmo Dá pra perceber que o policial ficou triste Enfim, eles foram até o hospital Tentaram ainda fazer alguma coisa lá Só que logo depois a Madison foi declarada morta Houve óbito, então eles tinham que investigar o que aconteceu Então os detetives foram até lá Eles encontraram uma lâmina de uma faca ali perto da garagem Provavelmente essa foi a arma utilizada E eles foram tentar descobrir o que aconteceu A Casey, a tia, foi entrevistada E ela citou que Madison tinha um ex-namorado chamado Brian Que acreditava que tinha sido ele Ele tinha cerca de 19 ou 20 anos Era mais velho do que ela Só que ela não sabia nenhum sobrenome O namorado da Casey também foi entrevistado ali mesmo Na casa onde tudo aconteceu E ele disse que esse Brian não era um cara legal Que ele era muito mais velho do que a Madison Afinal, quatro anos de diferença A gente acha que não é muito Mas quando se trata de uma adolescente E de um adulto Já é algo assim pra se preocupar E que ele achava absurdo o relacionamento dos dois Que ainda bem que ela tinha terminado Mas enfim, parecia que esse Brian ficava ainda em cima dela Bom, a Tina sabia qual era o nome inteiro do rapaz Ele chamava Brian Cordero Castro Ele tinha 20 anos de idade E ele tinha nascido na Guatemala Ele foi para os Estados Unidos quando ele tinha 13 anos de idade E no momento ele era um imigrante ilegal Bom, a polícia localizou o endereço do Brian Eles chegaram lá já com o mandado de busca Policiais entraram junto com cães farejadores Não encontraram nada Não encontraram presença nenhuma do Brian Então eles tinham que buscar uma outra opção Eles resolveram então entrar em contato com companhias telefônicas Para descobrir qual que era a telefonia que atendia ao celular dele E descobrir então e rastrear o celular do Brian Eles descobriram qual que era a empresa de telefonia que atendia ele Só que eles viram que não dava para localizar Porque o celular dele tinha sido desligado Então eles foram procurar as câmeras de vigilância Bom, a Madison entrou na casa da tia dela Às 10h40 Mais ou menos esse horário Eles viram as câmeras de vigilância ali perto E às 10h39 da noite Eles viram uma pessoa correndo Provavelmente era o Brian E eles puderam rastrear em câmeras Que essas câmeras tinham uma imagem boa mesmo Ali nas ruas vizinhas O Brian caminhando E chegando até uma casa Onde tinha umas pessoas bebendo lá fora Essa casa era de um dos primos dele Algumas pessoas disseram Que o Brian estava vestindo uma camiseta branca Quando eles chegaram até a casa do primo dele Somente duas horas depois da morte da Madison Eles foram super rápidos Eles viram que ele não estava trajando uma camiseta branca Só que eles não levaram em consideração Porque às vezes à noite A visão das pessoas acaba enganando Então tudo bem Bom, ele estava simplesmente calmo Lá na cozinha do primo dele E ele foi preso E ele aceitou ser preso, sabe? Ele foi levado até a delegacia Chegando na delegacia Ele estava lá sentado Os policiais pediram pra ele tirar o tênis Ele tirou o tênis E simplesmente ele murmurou a palavra tchau Nisso ele tentou sair correndo Mesmo algemado Tinha dois policiais ali Um dele era muito grandalhão O Brian tinha somente 1,60m E rapidinho acabou segurando o Brian Bom, ele foi levado pra uma sala de interrogatório E deixaram ele um bom tempo lá de molho Depois os detetives entraram Um deles falava espanhol fluentemente Eles quiseram deixar o Brian bem à vontade Falaram pra ele que ele poderia falar em espanhol Ou em inglês O que fosse melhor pra ele Bom, foi descoberto Que o Brian tinha feito 20 anos de idade Somente 3 dias antes do acontecido Perguntaram onde estava o celular dele E ele disse que não sabia Que ele tinha perdido E não lembrava onde tinha perdido E toda a resposta dele Assim, era meio sem sentido Perguntaram qual foi a última vez Que ele viu a Madison E ele assim, ele não deu uma data Mas ele disse Ah, a última vez que eu vi ela Ela pediu 14 dólares emprestado Porque ela queria ir pra uma corrida Só que aí ela ia trabalhar no dia seguinte Eu trabalhava à tarde Nossos horários não batiam Enfim, ele era bem confuso nisso Ele disse que em algum momento Ele pediu o celular dela Porque ele queria olhar as mensagens Ela não deixou Ele pegou a força Pegou do bolso da calça dela Só que ele deu o celular dele Pra ela segurar Como se ele tivesse feito uma troca Bom, ele disse que ia tentar ler as mensagens Só que ela estava gritando Ele acabou entregando Perguntaram se ele sabia o que tinha acontecido Disse que sim Sabia que ela tinha morrido Mas quem tinha feito aquilo não foi ele Que foi um amigo dele chamado Angel E que o Angel que disse que ela tinha falecido Inclusive foi esse amigo chamado Angel Que tinha visto ela beijando um outro rapaz E contou pra ele Que o Angel era amigo dele Só que ele não sabia nem qual era o sobrenome desse Angel Aí depois de um tempo O detetive já estava cansado E falou Olha, vamos parar de brincadeira Vamos falar a verdade Esse Angel não existe Então vamos começar a falar a verdade Os policiais, eles blefaram Eles disseram que Madison estava viva E tinha falado que foi ele Que fez aquilo com ela Eles também falaram Que tinham algumas testemunhas ali Que viram ele fazendo aquilo E que as câmeras de segurança próximo Viram o acontecido Então ele acreditou Não tinha por onde escapar Então ele começou a falar a verdade Ele disse que amava a Madison Ela era o grande amor da vida dele Que ela tinha terminado o namoro E que ele estava obcecado Ele não ia aguentar ver ela com uma outra pessoa Então ele foi até lá conversar Inclusive ele já tinha tentado duas vezes Ir na casa dela Na casa do pai dela Ele proibiu que o Brian chegasse perto E aí ele ficou rastreando Até descobrir onde ela estava Gente, foi descoberto Que ele naquele dia Mandou 230 mensagens para ela E isso demonstrava o quanto Ele estava obcecado por ela Ela acabou dando ok E saindo para conversar com ele Só que eles basicamente não conversaram Ele disse que chegou em um momento da conversa Que ela estava segurando o celular dela E o celular dele E aí ele demonstrou como que ele esfaqueou Então ele saiu correndo Então ele foi acusado de assassinato de primeiro grau Gente, Madison era tão querida Que três dias depois Fizeram uma grande homenagem na escola dela E centenas de pessoas estavam tristes Estavam chorando Inclusive na igreja No momento do funeral dela Eram muitas pessoas chorando Pela perda dela Madison realmente era amiga de todo mundo E todo mundo que ela conversava Ela acabava conquistando Só que em 2019 Ele fez um acordo Para diminuir essa acusação Então ao invés de ser de primeiro grau Seria por assassinato culposo A família dela ficou bem chateada Porque ele não poderia Dessa forma Ter uma pena alta Como uma prisão perpétua Então eles já imaginavam Que com isso Não haveria justiça Para Madison Antes de começar o julgamento Em 2020 Ele quis dizer Que ele era inocente Porque ele quis falar Que o advogado Que contou aquela história A versão Só que não era a versão dele Ainda bem Que o juiz Eles não aceitou E eles foram a julgamento Com a palavra do Brian Dizendo que era culpado Em 2020 Começou o julgamento dele Bom, eles expuseram então As 230 mensagens Que ele mandou para ela Naquele dia Eles perceberam Que o namoro Estava se tornando abusivo E por isso que a Madison Resolveu terminar Porque diferente De muitas mulheres Inclusive mulheres mais velhas Isso foi dito lá no tribunal Que não conseguem dar um basta A Madison deu um basta Logo quando ela percebeu Aquela situação Só que ele Não quis que ela Ficasse com mais ninguém Que ela fosse feliz Sozinha Ou com outra pessoa E acabou tirando A vida dela Brian admitiu Que tinha levado A faca ao encontro Porque a intenção dele Não era nem se reconciliar Era realmente Terminar com tudo O pai da Madison O Edward Ele perguntou para o Brian Por que ele fez aquilo E ele disse Que queria que ele Queimasse no inferno Tina disse Que nunca será Verdadeiramente feliz E completa Sem a irmãzinha dela Casey chamou ele De covarde Ali no tribunal E quando foi O momento do Brian Dizer alguma coisa Ele disse o seguinte Bom dia Ilustre juiz E a todos os presentes Mas não há nada Que eu possa dizer Então o juiz Disse que Brian Foi para os Estados Unidos Aos 13 anos de idade E que ele pôde Terminar os estudos Ele terminou O ensino fundamental E médio E ele disse também Que Madison Nunca ia poder Terminar o ensino médio Porque Brian Não deixou E diante daquela Frieza dele De não querer Nem pedir desculpas Nem se mostrar Arrependido O juiz disse Que está Extremamente preocupado Que este réu Não entenda A magnitude Do que ele fez Então ele recebeu A sentença De 30 anos de pena Realmente é o máximo Que ele poderia receber Já que ele fez Aquele acordo Se demonstrando culpado E também ele vai receber Cinco anos a mais Por ter tentado Fugir Naquele momento Lá dos policiais Então a pena dele Será de 35 anos Além disso Ele vai pagar Uma multa De 7 mil dólares Ao Conselho De Compensação De Crimes Violentos Do Estado Para pedir a liberdade Condicional Ele deve cumprir Pelo menos 85% Da sua pena Então dia 8 de março De 2044 Ele poderá pedir Pela primeira vez A liberdade Condicional É pouco Sim gente É muito pouco Ele tirou uma vida De uma jovem De 16 anos Por nada Esse caso Me lembrou um caso Que eu trouxe também Já há quase um ano Aqui no canal Que é o da Dame Kutia Que inclusive Também ela tinha 16 anos de idade E ela namorava O melhor amigo Do irmão dela Também era Mais velho Do que ela Ela tinha 16 Acho que ele tinha 18 Não era nem Thomas velho Só que também Ele não aceitou Perdê-la Vou deixar o link Dela aqui Para vocês conhecerem Esse caso Se vocês ainda Não conhecem Então esse é o vídeo De hoje Mais uma história Muito triste Uma família Realmente destruída Madison era alguém Assim muito importante E infelizmente Ela não está mais Entre nós Então obrigada Por ter estado Até aqui E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau Tchau